Uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e a Embratur vai incentivar a diversidade no setor público. 41 currículos de profissionais negras e negros com experiência na área de turismo foram entregues nesta terça-feira. A parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e a Embratur faz parte dos esforços do governo federal de estimular a diversidade no serviço público. A Embratur precisa representar dentro dela também a diversidade que a gente sabe que esse país tem e que é um retrato desse país que hoje a gente reapresenta para o mundo. É um momento de requalificar a imagem do Brasil para o mundo, um momento muito importante da história do Brasil, repactuar com o mundo, laços que o mundo venha visitar, o Brasil da alegria, do cuidado, da democracia e do combate ao racismo. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o objetivo é criar um banco com currículos de pessoas pretas para ocupar cargos nos ministérios do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já nos primeiros dias de gestão, o Ministério da Igualdade Racial disponibilizou um formulário público onde mais de 5 mil brasileiros puderam se cadastrar e enviar currículos para diferentes áreas de atuação. A gente está tentando incidir com todos os ministérios. Já tivemos algumas reuniões e temos outras marcadas também. A gente tem uma com o ministro Camilo da Educação ainda nessa semana. Tivemos uma semana passada com a ministra Nízia. E a gente vai sentar agora com a ministra Ester e também com o ministro Rui para falar, inclusive, do decreto, que é um dos nossos próximos passos que estão dentro da nossa prioridade.